Pensa bem comigo, você criar gado a pasto, você está partindo para melhor criação no sentido de ser um baixo custo. Hoje o capim é o alimento mais barato que nós temos para dar para os bovinos. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Grandes fazendeiros de sucesso que criam gado a pasto fazem isso que eu quero passar para vocês aqui hoje. Isso é muito importante, você acompanhar todas as informações até o final, porque se você quer ter sucesso na criação de gado a pasto, é o que eu quero dizer para você. Então, quando a gente para para pensar, criar gado a pasto, a primeira coisa que nós temos que fazer é o que meus amigos? É ter um pasto de excelente qualidade, não é isso? Todos nós queremos um pasto de excelente qualidade na nossa propriedade quando a gente trabalha com criação de gado. E aí, como que está a sua pastagem? Você tem uma pastagem boa? A sua pastagem tem condições de aguentar um grande suporte de animais? Qual o tamanho da sua área? Meus amigos, esse é o canal que sempre traz esse tipo de informação. E hoje nós vamos ver como que a gente pode dar os passos para a gente ter um pasto de qualidade para você criar gado da forma mais barata possível. Olá meus amigos, tudo bem? Aqui Jardel Pesca, é um grande prazer ter todos vocês aqui para mais um vídeo. Quero falar para vocês hoje aqui, desvendar segredos de pecuariça de sucesso, de grandes fazendeiros, o que eles fazem para criar gado a pasto e ter um bom sucesso. É isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. E tem mais, eu vou dar algumas dicas de como você vai poder participar de um sorteio que nós vamos fazer aqui nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto lá no Instagram. Jardel.pesca, segue a gente lá no Instagram também, nós vamos estar passando as instruções aí para a gente sortear prêmios, brindes para vocês aí que acompanham o nosso canal. Esse é o principal ponto que você tem para você formar uma pastagem, escolhendo uma forrageira adequada ao tipo do solo que tem na sua propriedade, uma forrageira, um capim de excelente qualidade. E o grande erro que acontece na hora de você comprar uma semente, meus amigos, porque você quer montar uma pastagem de qualidade, você precisa comprar semente. Logicamente, se você estiver passando aqui por uma situação que nós estamos passando aqui, está vendo essa área aqui atrás? Isso aqui era uma capoeira, quem acompanha o nosso canal sabe. Nós estamos seguindo aqui uma série de vídeos onde a gente vai passar o passo a passo de como chegar no resultado de uma pastagem de excelente qualidade. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, você já tem que se inscrever, ativar o sininho para você acompanhar todas as informações. Então, meus amigos, vamos formar pastagens. Se você está passando por isso, eu quero que você me acompanhe até o final aí, porque também eu vou liberar um cupom de desconto para você comprar capim com desconto. Então, o primeiro passo é você escolher uma boa forrageira. Jardel, qual é o melhor capim? Não existe o melhor capim. Existe o capim que é adequado ao tipo de solo, ao clima que você tem na sua propriedade. Eu não consigo te falar qual é o melhor capim aqui para a sua propriedade. O melhor capim que existe é aquele capim que você consegue sustentar os seus animais, ter um bom manejo de pastagem adequado à sua propriedade. Agora, existem capim que produzem mais folhas e outros capim que produzem menos folhas. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu estou aqui com as nossas sementes. Nós já adquirimos as nossas sementes para poder já se planejar para o plantio que vai ocorrer agora no período das águas. Cerca de, daqui a dois meses e meio a três meses, vamos estar jogando todas essas sementes aqui, que já já nós vamos conhecer, nós vamos plantar aqui para formar uma boa pastagem. Agora, na hora da compra, eu faço uma pergunta para vocês. Vamos citar um exemplo. Cheguei na loja para comprar semente e o vendedor me mostrou dois tipos de semente lá. Um exemplo, uma braquiária com um saco de R$ 300,00 e a mesma braquiária com um saco de R$ 600,00. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas que você vai comprar aí? A de R$ 300,00 ou a de R$ 600,00? Aqui, meus amigos, eu vejo muitos exemplos, as pessoas preferem comprar o saco mais barato. Não sabendo elas que quando você compra um saco de semente barato, você está levando toco de terra, semente de plantas invasoras, sementes inviáveis. O que isso vai refletir? Você vai fazer a semeadura, na hora do resultado você vai ver aquele pasto mal formado, uma má germinação, poucas plantas por metro quadrado. É isso que acontece quando você investe em uma semente de baixa qualidade, que é o saco mais barato. Porque hoje, se você quer comprar semente boas, puras, viáveis, se você quer plantar e quer ter um bom resultado, você tem que comprar o saco de semente que custa mais caro. Porque dentro desse saco, vai ter sementes boas, vai ter uma garantia boa. E eu quero mostrar para vocês isso aqui agora, vamos lá. Olha o bastidor que está acontecendo aqui, gravando vídeo, estou aqui com as sementes. Mas olha aí, esse aqui é o bastidor, está vendo pessoal? Provavelmente daqui a pouco eu vou tomar uma cabeçada aqui. Mas vamos lá. Amigos, nós estamos aqui com dois tipos de capim que nós vamos utilizar no plantio desse ano. É o capim mavuno, é uma braquiária híbrida. Já já eu vou explicar o porquê que nós vamos utilizar o mavuno aqui. E também vamos dar continuidade ao capim zuri. Olha a diferença pessoal, do tamanho de semente. Semente do capim do gênero pânico, né? O capim mombassa, coloião, zuri, entre outros, tem a semente pequenininha. Agora já olha o tamanho da semente da braquiária. Coisa interessante, né? Então quando você for comprar semente na loja, se você quiser comprar semente, já já eu vou liberar um cupom de desconto. Você vai comprar onde eu comprei aqui, onde nós adquirimos a nossa semente, que é lá na empresa Wolf Sementes. Por que nós adquirimos lá, pessoal? É o primeiro ponto que você tem que observar quando você vai comprar um saco de semente. Empresa idônea, que leva a sério, pessoal, a venda de semente. Primeiramente ela é escrita aqui no Renazen. Isso é o Ministério da Agricultura. Essa empresa, ela é assistida pelo Ministério da Agricultura. Então isso já é a primeira e uma das grandes importâncias que você deve dar na hora de você comprar semente. É de uma empresa idônea, que garante o produto. Outra coisa, uma empresa desse tipo, pessoal, olha, ela garante aí o ISO 9001, alguns selos aí de qualidade. Então isso é outra garantia que nós temos. Então quem conhece aqui o nosso projeto do pastejo rotacionado do capim Zuri. Olha, pessoal, o capim Zuri, ele deu uma miadinha. Começou a chegar a seca, ele começou a baixar a produção dele e vai cair total. E é por isso que nós vamos trazer uma braquiária aqui para o nosso sistema. E onde nós vamos plantar essa braquiária? Parte dessa área aqui, olha. Um hectare de braquiária Mavuno e um hectare lá nos fundos de Zuri. Vamos fazer todo o piquete do pastejo rotacionado. Tudo isso nós vamos acompanhar aqui no canal. O importante é que você se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a braquiária Mavuno, pessoal, ela tem um alto teor de proteína. Ela é robusta, tem um sistema radicular. Tolerante a cigarrinhas de pastagem, alta aceitabilidade, pessoal, e digestibilidade. Por quem? Pelos animais. A braquiária, a fisiologia dessa planta, pessoal, ela é de resistir mais no período seco do ano. Então é por isso que nós vamos implantar uma braquiária aqui. É uma versão avançada do braquiarão, pessoal. Nós temos que partir para as boas tecnologias. Capim bom. Qual é o melhor capim? É o capim que se dá bem aí na sua propriedade. Se você tem condições de plantar o Zuri, plante o Zuri. Se você tem condições de plantar o Mavuno, plante o Mavuno. Ou qualquer outro tipo de forrageira que você tem interesse de plantar, você tem que plantar na sua propriedade. Não existe o melhor capim. O melhor capim é aquele que se dá bem aí na sua propriedade. Claro, fazendo todo o manejo, né, pessoal? Fazendo a correção de solo. Fazendo a correção aí, ó, as adubações. Fazendo o manejo de pastagem. Então, meus amigos, você tem que ficar muito atento a isso aí. Outra garantia que você tem que ter na hora da compra da semente é enxergar isso aqui, meus amigos. Essa fichinha técnica aqui, ó. Nome da planta. Você tem aqui, ó, a viabilidade. Esse saco de semente, ele tem uma viabilidade de 87%, pessoal. Sementes puras. 95%, tá vendo? Isso aqui é garantia. Se a etiqueta tá dizendo aqui, o produto precisa garantir o que está dizendo aqui. Por quê? Porque ele é assistido pelo Ministério da Agricultura. Tanto o capim Zuri, quanto o capim aqui, ó. Ó, o boi tá lambendo, chega a tá babado aqui. Olha aqui, ó. O capim Mavuno. Tá vendo, pessoal? A garantia de... Isso aqui é muito importante, ó. Pureza. 60%. Tá amparado por ler isso aqui, pessoal. Ó a viabilidade dela, 60%. Então, você tem que garantir de que 60% você vai formar uma excelente pastagem. Isso é um excelente resultado. Agora, você opte sempre por um capim que tenha um alto valor cultural. É o caso desses dois capims. Esse não seria o exemplo do capim de 300 reais, pessoal. Sai fora desse tipo de capim, meus amigos. Compre capim com qualidade. Capim com qualidade custa caro. Não tem jeito. Isso é uma regra. Porque vai dar mais trabalho pra uma empresa colocar sementes boas dentro do saco. Ela, logicamente, vai cobrar por isso. Então, sai fora de capim barato. Eu canso de ver pecuaristas que plantam capim aqui e não nascem. Gastam rio de dinheiro e não tem um bom resultado. Aí, eu falo pra você. O grande fazendeiro vai comprar o capimzinho barato ou o capim de qualidade? Logicamente, meus amigos, é o capim de qualidade. E o capim de qualidade tem um valor agregado nisso aí. Então, o sucesso do pecuarista a pasto inicia numa compra boa de capim. Um capim que vai garantir uma excelência na hora do pastejo. Isso ninguém fala pra vocês. E o que é pior, muitas pessoas não gostam de assistir, pessoal, esse tipo de informação. Essa, sem dúvida, é uma das principais informações que existe na hora de você comprar o capim. É comprovado, pessoal. Quem acompanhou o projeto de um hectare, viu o que aconteceu aqui, como que foi a formação. Vou deixar uma imagem aparecendo aqui agora. De quando nós plantamos esse capim e a boa formação que teve nesse pasto. Olha que sensacional essa pastagem que formou. É isso que eu estou dizendo pra vocês. Quer ter esse tipo de pastagem aí? Então, segue essas informações, principalmente na hora da compra do capim. Bom, então, como eu disse pra vocês que eu ia deixar aí um cupom de desconto, Jardel 10 é o cupom de desconto. Jardel, aonde está esse cupom? Aqui na descrição do vídeo. O site da Wolf Sementes, pra você comprar fertilizantes foliares e também sementes de boa qualidade. Qual semente? Você que vai escolher aí. Pode ser Zuri, pode ser Mavuno, pode ser qualquer outro tipo. Eu vou dizer, hein? Eu vou dizer uma coisa, hein? Pera aí, rapaz. Escolha a sua melhor forrageira aí pra você levar pra sua propriedade. E continue acompanhando aí os nossos vídeos. Porque com certeza, nos próximos dias aí nós vamos lançar uma promoção aqui. Nós vamos sortear brindes, pessoal. Brindes bacanas aí pra você levar pra sua casa sem custo nenhum. Então fique atento nos próximos vídeos e também lá no nosso Instagram, jardel.pesca. Segue a gente lá e fique por dentro das informações. Nós vamos soltar aí todas as regrinhas básicas pra gente participar desse sorteio. Então bora comigo, hein?